Vamos agora ao espaço para perguntas, participação da plateia. Temos até espaço para três perguntas da plateia. Gostaria de participar, por exemplo, solicite as nossas recepcionistas que estão aí com o microfone na plateia. Bom, uma consideração ali. Boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor que ministrou a palestra a respeito de P&D. Bom, eu sou da Auditoria Interna da Anel. Recentemente nós fizemos um trabalho de Auditoria Interna muito profundo em P&D. Ainda não está literalmente concluída, mas está em fase final. E algo que chamou bastante atenção é que quando comparamos o setor elétrico ao setor de telecomunicações, a inovação no setor de telecomunicações é um metiedo da área. Se a empresa não inovar, não tiver um smartphone a cada mês, ela perde mercado. Ao passo que no setor elétrico, grande parte das tecnologias são consolidadas há décadas e tudo mais. Então, algo que no contato inicial da Auditoria nós percebemos, é que a obrigação dos agentes do setor, 1% da rol, gera valores, quando somados, todos os agentes do setor extremamente consideráveis. Como o senhor colocou a questão da prestação de contas, é algo que a agência se preocupa. Agora, quando partimos para o mérito do projeto em si, que está sendo desenvolvido, surge, a meu ver, um grande desafio do que os agentes devem desenvolver. Nesse sentido, o que a associação pensa, dos distribuidores, em termos de qual seria uma saída, para, tendo em vista que, na realidade, passa-se a ser uma obrigação dos agentes setoriais, o desenvolvimento, por obrigação tem que investir, prestar conta daqueles valores. Temos projetos de 30 milhões, 70 milhões, 1 milhão, a depender, lógico, do volume do agente. E, como sabemos, assim, fica restrito o universo do que desenvolver. É algo que gostaria que o senhor falasse a respeito. Temos mais alguma questão para já fazermos as respostas em bloco? Então, portanto, palavra com a mesa. Realmente, esse é um grande desafio. Tentando simplificar, eu diria o seguinte, que a grande dificuldade que existe é como é que eu faço inovação no ambiente regulado, onde você não pode ter crescimento de mercado, enfim, o seu mercado já está mais ou menos delimitado por outras razões. Existe uma restrição do ponto de vista de outras receitas também, ou seja, a reglamentação tem uma figura da captura de outras receitas, enfim. Então, eu diria que, com a reglamentação que existe hoje, não vejo futuro para esse processo. Ou seja, nós vamos andar a passos lentos, muito lentos. Então, ou seja, o que nós já sugerimos para a Nelpa? É que a gente pudesse ter, principalmente em termos de abertura de outras receitas, porque o que faz aquilo que o Carlos Alexandre disse, ou seja, por que o mercado de telefonia é tão dinâmico assim? É porque existe o mercado, existe competição, enfim, um está querendo ganhar o consumidor do outro, etc. No nosso caso, a gente poderia estar vendendo outros produtos, outros serviços ao consumidor, que hoje não existe incentivo para isso. Eu diria que se isso acontecesse, facilitaria, enfim, você criar outros mercados. Quando nós fizemos o trabalho de redes inteligentes, que foi um projeto estratégico aqui da Nelpa, uma das conclusões era justamente isso, ou seja, precisamos criar outras receitas para que esse mercado se cresça e se viabilize. Uma consideração dos participantes da mesa? Tom Nelson? Eu acredito que o setor elétrico vai passar por um processo similar ao que passou o setor de telecomunicações. Hoje, nós temos um sistema elétrico que usa uma tecnologia, a mesma tecnologia, de 50, 60 anos atrás. Então, a regulação que nós temos aí, ela foi feita para regular poste, fio, transformador. Ela não foi feita para regular dispositivos eletrônicos inseridos na rede para fazer com que essa rede ficasse mais inteligente. É natural isso. Então, é natural que a regulação venha a evoluir para reconhecer que é um outro tipo de ativo sendo colocado na rede com uma vida útil muito menor, com uma característica de renovação com uma frequência maior do que os ativos que nós temos hoje na rede de distribuição e essa rede vai ser uma rede muito mais dinâmica, totalmente diferente da que tem hoje. Provavelmente, há 20 anos atrás, a gente não conseguisse imaginar o desenvolvimento que os celulares teriam. Nós não conseguiríamos enxergar o que cada um teria no seu bolso, um verdadeiro computador no bolso. E o que nós vamos ter, na realidade, é uma integração disso aí, é o uso dessa tecnologia que já está desenvolvida e aplicada em outros setores, no setor de energia elétrica, fazendo com que as informações fluam em todas as direções, o consumidor tenha todas as informações e a empresa distribuidora todas as informações. E como falou muito bem o doutor Gabino, a distribuidora tem que repensar o seu modelo de negócio. O modelo de negócio de ficar tendo rentabilidade só com aluguel de fios, ele vai chegar a um ponto que ele vai se exaurir. Como a telefonia fixa aconteceu, quando fizeram o Plano Nacional de Telecomunicações, tinha uma obrigação das telefônicas fixas colocarem não sei quantos orelhões aí nas cidades. Hoje elas já estão falando em retirar os orelhões porque ficaram obsoletos. A telefonia fixa hoje tem mais telefone celular do que é telefone fixo. Então, com a energia elétrica, o que vai acontecer é isso, é uma mudança total do padrão de rede, da forma de interagir das distribuidoras com os consumidores. E para isso nós vamos precisar de ter um outro modelo de negócio, uma outra regulação. Sr. Carlos, tem alguma consideração? Eu assino embaixo muito do que foi dito. Na realidade, a gente se encontra no meio de um grande processo de ruptura tecnológica, de acolhimento de uma tecnologia que não fazia parte do setor elétrico e que agora acreditamos que vai fazer, no que diz respeito à eficiência energética, existe uma grande expectativa na inserção do Smart Grid, na medida em que, com o advento da internet das coisas e com a possibilidade de você, em tempo real, monitorar o consumo e a entrada ou saída de determinado equipamento na rede, isso, nós acreditamos lá do Ministério, será fundamental no atingimento de grande parte dessas metas que estão preconizadas no PNE 2030. Eu cheguei a citar na minha apresentação que esse PNL está em revisão, não está pronta a revisão, o PNE 2050, essa meta, ela sobe de 10% para quase 20%. Então, significa dizer que o nosso desafio da inserção da eficiência energética, ele é cada vez maior, mas nós acreditamos que com o advento dessa tecnologia, com a popularização, com a universalização do Smart Grid, é possível, sim, atingir essa meta e é por isso que nós acreditamos que isso vai ser possível. Agradecemos a participação dos componentes desta mesa, deste seminário. Uma última questão? Vamos à última questão. Oswaldo Calisto, da ANEL. O comentário que eu gostaria de fazer é que eu concordo com as colocações que foram feitas sobre a necessidade, talvez, do setor se reinventar. O que eu gostaria de salientar, e também para, não sei, complementando o comentário do meu colega da auditoria, é que eu não vejo especificamente que recursos de P&D, aqueles para eficiência energética, seriam aqueles que levariam a essa transformação. Se eu faço um paralelo com o setor da telefonia, a ANATEU, certamente, ela não está, as operadoras não estão encaminhando para elas que tipo de telefonia vai ser. Ela está regulando simplesmente frequências. Os celulares que entram no mercado, os celulares também não são fornecidos pelas concessionárias. Os recursos de P&D, talvez o próprio programa, deveria ser, se é para conseguirmos algum resultado mais imediato, os recursos não deveriam estar da maneira como está nesse momento, por exemplo, na conta de cada uma das empresas. O recurso que deveria servir, então, para essa transformação, é provável que se eles estivessem juntos, como um único fundo, é provável que aí, sim, poderia trazer algum retorno mais evidente nesse sentido. Então, o comentário que eu queria fazer a mais, o recurso de P&D, da maneira como ele é gerenciado nesse momento pelas distribuidoras, sobre o ponto de vista, principalmente, até de eficiência energética, ele não permite ir além de atendimento a baixa renda, por exemplo. E se for em P&D, individualmente gerido também, ele não vai gerar grandes diferenciais. As empresas se juntam e fazem projetos cooperados, mas os montantes também não seriam necessários para toda essa transformação. Primeira coisa, esse montante de dinheiro junto existe também, já que o recurso do 1% parte fica com a gente e parte vai para o fundo setorial. E lá no fundo setorial tem uma bolada de dinheiro. Só que, infelizmente, está lá fazendo superávit, não é usado para nada, mas o recurso existe. Do ponto de vista de projetos das empresas, você tem toda a razão. Hoje, pegando o caso lá do exemplo da eficiência energética, 60% tem que ser aplicado em baixa renda. A gente sabe que o retorno do ponto de vista de conservação da energia é muito baixo. Então, ele tem um foco social. Não é ali que nós vamos conseguir toda aquela expectativa que foi colocada ali, digamos assim, de redução do desperdício de energia, quando ela aumenta a conservação. Com certeza, ou seja, o que a gente imagina, e aí é o ponto que eu volto a dizer, é o seguinte, que para fazer essa transformação, não será, como você está colocando, com base nesse recurso. Será através de uma abertura de mercado. Por exemplo, que a distribuidora possa prestar outros serviços. E aí sim, se ela puder se apropriar desses outros serviços, aí sim o mercado pode acontecer. Eu queria comentar sobre a pergunta dele. Eu não anotei seu nome. Qual que é o nome? Oswaldo. Oswaldo. Eu acho que o seu comentário é oportuno. Agora a gente tem que analisar a dimensão desse recurso. O P&D hoje movimenta aí uns 250, 300 milhões por ano. As distribuidoras investem por ano 13 bilhões de reais. 13 bilhões de reais. Se nós formos fazer um projeto de redes inteligentes no Brasil, abrangendo 50% das unidades consumidoras brasileiras, nós precisamos de investir da ordem de 90 bilhões de reais até 2030, o que daria um investimento em 15 anos médio de 6 bilhões de reais por ano. Então eu estou falando aqui de um negócio de P&D, que eu tenho aqui um recurso de 250, 300 milhões, e de um outro lado que eu preciso de 6 bilhões por ano para poder fazer a transformação que nós estamos falando, nessa escala que nós estamos falando. Então são coisas de dimensões totalmente diferentes. O P&D serve para você buscar o desenvolvimento de uma nova ferramenta, produzir uma cabeça de série, uma coisa assim. Mas a disseminação dessa inovação em larga escala, ela não tem recursos suficientes para isso. Aí o que nós precisamos, na realidade, é de incentivos fiscais adequados e financiamentos adequados, através de uma política pública que priorize esse tipo de coisa, e capacidade de investimento, capacidade gerencial, qualificação de pessoal para isso. Eu acho que as empresas distribuidoras, elas têm que se preparar também do seu lado, porque quando vier a regulação adequada, a política pública adequada, elas vão ter que ter capacidade de alavancagem, elas precisam de ter capacidade de alavancar recursos para isso, elas vão precisar de ter mão de obra qualificada para isso, elas têm que qualificar os seus profissionais para isso, e elas vão precisar de processos adequados para isso, ou seja, elas precisam de ter processos internos que permitam fazer essa inovação. E já é normal a gente ver isso hoje. Antigamente, as empresas trabalhavam com departamentos, por exemplo, um departamento que mexia com a parte de TI totalmente desvinculado de um departamento que mexia com a parte de engenharia. Hoje, engenharia e TI, telecomunicações, já estão se fundindo, porque praticamente é um profissional que, para fazer engenharia de distribuição, ele tem que entender da outra área também. Então, na realidade, eu acho que nós temos aí dois programas importantes, mas de magnitudes totalmente diferentes. Agradecemos a contribuição da plateia, a rica participação dos componentes dessa mesa.